Fui convidado pra cantar num casamento Peguei o meu instrumento, cheguei ao amanhecer Pro noivo e a noiva logo fui apresentado Procurei ser educado, lhes disse muito prazer Tratou cargaita, levei o meu companheiro Por ser ele um bom reiteiro, presa, sampou, nas gemelas Traz dentro da festa, sacamos um vaneirão Exato nessa ocasião que o noivo pegou bebê Virgem do céu, como este noivo vivia A noiva tinha pedisse, mas o noivo não comia Virgem do céu, como este noivo vivia A noiva tinha pedisse, mas o noivo não comia Aí notei que o noivo, pobre e coitado Estava acostumado a andar fora da trigo Foi todo sábado, eu me enfia por cima Dizia, faça um arrim, meu gaúcho, para o filho O pai da noiva se preocupava em dizer Meu Deus, o que que vai ser da minha querida filha Foi toda noiva, quer casar com o que era macho E este noivo morrar, hoje vai pegar pra mim Virgem do céu, como este noivo vivia A noiva tinha pedisse, mas o noivo não comia Virgem do céu, como este noivo vivia A noiva tinha pedisse, mas o noivo não comia No fim da festa todos estavam saciados Comendo um leitão assado, um churrasco da rimini E eu cantando, estava fora do comum Enquanto o noivo meu nunca se levantava e caía Neste momento a noiva sentiu um dilema Pra resolver o problema, o noivo que ela queria Muita comida, eu dei sobra para o povo Mas o coitado do noivo só comeu no outro dia Virgem do céu, como este noivo vivia A noiva tinha pedisse, mas o noivo não comia Virgem do céu, como este noivo vivia A noiva tinha pedisse, mas o noivo não comia